Estamos em Chupinguaia, município conhecido como a capital do boi gordo, para mais uma edição do programa Na Estrada com Cicred. Localizado no Conestúdio Rondônia, Chupinguaia é um dos municípios referência na produção de carne. Nós conversamos com o vice-prefeito, senhor Daniel Paraíso. Ele fala sobre a importância da chegada do Cicred em Chupinguaia. Eu sinto muito honrado estar fazendo parte da administração de Chupinguaia, como vice-prefeito já no segundo mandato, saber que tem alguém lá fora acreditando no potencial da nossa cidade, nosso município. E tudo que vier, sois bem-vindo e estamos juntos. Nós fomos até o distrito de Novo Plano. Visitamos a propriedade do associado Cicred, senhor Ronan Alves Pereira, e ouvimos dele o que representa o Cicred para a região. Eu vejo muito bom, muito bom para o município, para as pessoas aqui que se interagem mais, cada vez mais. Eu acho que é o caminho que nosso país está indo, é através das cooperativas hoje que estão alavancando cada vez mais. que é mais próximo ao homem do campo, mais próximo ao dia a dia. Porque muitas vezes a entidade muito grande abandonou isso aí. Eu falo sempre que é um aconchego familiar. Você chega, você tem liberdade, você conversa, atendimento diferenciado, isso aí eu acho que é muito importante. Com a chegada do Cicred, também chegam as ações de desenvolvimento local e social da cooperativa. Um dos parceiros do Cicred é o projetista Kleber da Silva Soares. A instituição para somar também, trazendo os amigos, clientes, trazendo os pecuaristas, agricultores, aqueles que forem passíveis, que realmente querem ver o município desenvolver, crescer financeiramente. Eu sei que a instituição veio com esse objetivo, fazer com que o município cresça, que as pessoas realizem os sonhos, sejam bem-sucedidas. E assim como Chupinguaia, outros municípios vão ver o Cicred chegando e expandindo aqui no estado de Rondônia. E essa foi mais uma edição do programa Na Estrada com Cicred. Para acompanhar os próximos programas, se inscreva em nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.